Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário eu também chorava, não quis entender, se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber, que eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver, que o teu poder se mostraria. Mas a tua dor, também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não tiver, livre dessa cruz. Eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Outra vez senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não tiver, livre dessa cruz. Se hoje não tiver, livre dessa cruz. Se hoje não tiver, livre dessa cruz. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Se hoje não tiver, livre dessa cruz. Se hoje não tiver, livre dessa cruz. Obrigado.